Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo aqui dos meus estudos o material da faculdade, tá gente? O material que eu tô imprimindo no momento é como que eu tô organizando os meus estudos da faculdade. Tá bem repetitivo, é ciníssimo, né? Porque eu tô meio lerda, eu levantei agora, agora são mais ou menos... Levantei assim, né gente? Do meu cochilo depois do almoço, agora são mais ou menos umas 3 horas da tarde ou menos, alguma coisa assim e deixa eu mostrar pra vocês como tá minha escrivaninha. A situação da escrivaninha completamente bagunçada, aqui foi a minha primeira disciplina de biossegurança e primeiros socorros aqui é o material que eu vou encadernar depois, ó, tô aqui com a minha encadernadora e agora eu estou imprimindo o material de gestão ambiental e responsabilidade social são 6 unidades, eu já imprimi até a unidade 4, ó, já baixei os PDFs, tá todo aqui o material e depois eu vou juntar com outro material ali e vou encadernar. Então, aqui na minha agenda eu vou marcando as páginas, né? E o que tá pronto eu vou marcando com o marca-texto, né? Precisa até passar aqui na unidade 4 que eu já imprimi. Depois eu olho na unidade 5 quais são as páginas correspondentes depois na unidade 6 até terminar, tá bom? E o que tá pronto eu vou marcando com o marca-texto, né? Eu tô aqui, gente, com dois e-books pra imprimir esse estratégia nutricionais para definição muscular ele tem 69 páginas e também Metabolismo e Emagrecimento este aqui tem 71 páginas, então eu vou imprimir todos os dois, né? Pra começar a ler, vou encadernar depois porque isso aqui não é material de faculdade, tá? É material extra que eu já quero estudar eu quero ser uma excelente nutricionista, né, gente? então eu já quero estudar bastante coisa antes pra me preparar, né, pros meus futuros atendimentos daqui a 4 anos, se Deus quiser e assim, eu sei que a gente no início de faculdade fica muito empolgada e tudo mais mas eu gosto muito de estudar, gente, gosto muito de estudar e eu quero estudar antes de algumas matérias acontecerem efetivamente na minha faculdade, sabe? isso porque, né, eu quero ter conhecimento suficiente pra atender vocês que serão minhas futuras pacientes, né, gente? se Deus quiser gente, eu tô frouxa hoje é sexta-feira, eu tô frouxa agora são 3h30 da tarde eu tenho uma aula 4h20 até 5h30, mais ou menos eu estou frouxa, a semana foi puxada meus alunos me perturbaram muito essa semana eu sou professora, pra quem não sabe parece que essa semana, assim, sabe? eles falaram, não, vou perturbar a Narley então, nossa, gente, eu passei muito estresse essa semana mas eu não vou cansar a minha beleza porque não compensa, mas né, esse é um dos motivos aí que me faz querer sair da área da educação é muito desgastante ser professor, mentalmente, assim, é muito desgastante né, você falar ali pra mais de 30, 40 alunos em uma sala, não é fácil haja garganta e tem dia que a gente não tá bem tem dia que você não tá bem parece que o dia que você não tá bem é o dia que os meninos mais pintam e bordam, né? por mais que a gente tenha controle de turma controle de disciplina, etc, 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 etc com todo, né, os poréns vamos dizer assim ainda dá problema mas eu não vou me apegar a isso, né, gente? sou uma pessoa muito bela muito linda, muito maravilhosa tô brincando e aí, eu tô aqui me distraindo mexendo com as coisas da nutrição, tá? é uma área que me encanta muito, gente e depois eu quero gravar um vídeo separado pra falar como tá a organização do projeto eu já desenvolvi do projeto desafio, né primeiros passos pra uma vida saudável eu já desenvolvi algumas ideias já gravei alguns vídeos mas eu vou fazer um vídeo separado pra vocês mostrando o andamento, tá bom? então agora, bora que eu vou imprimir mais material aqui e aí, eu vou fazer um vídeo aqui to move on to be what I want I'll keep dreaming on I'm done staying strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming on e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou imprimir a segunda parte Eu sempre coloco a pré-visualização de impressão Já evitei de desperdiçar muita folha fazendo isso Então eu coloco aqui pra imprimir Eu visualizo antes E ela já começa a puxar A minha impressora é a Epson L220 Maravilhosa Gente, sou apaixonada Deve ter uns, sei lá, mais de sete anos que eu tenho Gosto demais Olha só, acabei de fazer aqui A encadernação, né, da impressão que eu fiz Por hoje vai ser só, gente Vou ficando por aqui, eu tô bem cansada Agora já são praticamente 18 horas Eu cheguei da aula agora Eu tô sexta-feira, sabe Tô bem exausta Mas tô feliz por ter Organizado alguns dos meus materiais Então foram estes dois E aí, assim que eu começar os estudos Eu vou mostrando pra vocês também, tá Essa parte aqui de biossegurança A gente já fechou a disciplina Então aqui tá resolvido Tudo marcadinho Tem o meu caderno também que eu uso Pra colocar resumos Ó, quando tem aula ao vivo Eu vou anotando tudo E é isso aí, gente Então ficamos por aqui Tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, inscreva-se no canal E beijo pra vocês Tchau Tchau